Olá, 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 vamos lá tentar fazer a meta do 100 fiz uma compra aqui no mini índice 415, vamos ver se ele vai até 515, vamos esperar ok, vamos ver se ele vai, já faz um tempinho, já estou mais de meia hora aqui nessa operação o meta não está andando vamos esperar volto mais tarde voltando aqui agora são 10 horas, os papéis vão abrir e ainda continuo dentro da minha operação aqui da meta do 100 está bem consolidado, engolfado por esse candle da abertura aqui nos 5 minutos temos que aguardar, não tem nada para fazer aqui mas já eu volto de novo, um abraço agora com a abertura das ações, acho que agora ele vai ganhar força e vou matar ou atingir a meta do 100 já está com 70 pontos faltam 30 pontos para chegar lá vamos lá, vamos lá, vai bater já vou sair, mais um pouquinho vou colocar aí, não ganhou força alguns papéis só abriram já são 10 e 2 muitos papéis ainda e não ainda vamos lá cdc 043 sanarva 037 positivo agora abriu vários outros localiza 025 não é nada abriu com gap grande né já volto daqui a alguns minutos vamos lá vamos lá 70 pontos falta pouco quase bateu lá já 80 pontos a dificuldade ainda dá nada o lugar ainda volto pega o stop vamos aguardar aí mais um pouquinho é difícil vamos ter que é pouco estamos abrindo um novo pequeno nos 5 minutos ele só precisa conter esse último candle ele já pega o meu stop a Vale ainda não abriu o Petron ainda não abriu por isso que ainda está em meio a tanta força vamos aguardar mais um pouquinho já vai com a abertura da Vale pode ser que ele dê uma esticada já estou posicionado nessa compra já há bastante tempo há 50 minutos quase uma hora dei trade que virou um swing trade hehehe 75 pontos demais vai romper qualquer momento vamos lá volta daqui a pouco agora pronto abertura da Vale com queda e abertura do Petrobras com alta Petrobras com 2% de alta vale com 0,78 de baixo mesmo assim ainda não interferiu aqui suficientemente para ele ter uma mobilização maior vamos aguardar já volto então vai ganhar força e corromper esse último candle pegou já pegou então feito meta do sem feito importantíssimo para que a gente possa criar o hábito de ganhar e que a gente saiba e a gente treine nós mesmos para quando a gente perder a gente saiba que a gente só pode perder aquela quantidade e aí a gente tem que parar então feito aí meta do sem feito do dia é um trade que hoje demorou bastante né demorou uma hora praticamente para conseguir fazer mas a ideia aí é a meta do sem se você quer ter consistência se você quer ter consistência faça isso vá treinando vá fazendo com pouquinho um contrato 100 pontos por dia se você chegar no final do mês com 60 a 70% de efetividade no mês que vem você vai trabalhar com o dobro de papéis que você trabalhou e com dinheiro no mercado não é mais sem dinheiro então isso é muito legal e aí você vai aumentando o volume de contratos né conforme você vai perdendo confiança por isso que você tem que ir treinando né isso é uma boa forma de treinar então fica aí o canal é de swing mas como a gente como tinha um colega aí pedindo ajuda a gente montou aí a meta do sem para ajudar ok então 100 pontos feito aí vocês acompanharam um grande abraço tchau e aí